Esse cara aqui jura de pé junto se você juntar coca-cola com xadrez preto, dá pra fazer um pretinho pro pneu do seu carro melhor do que qualquer outro que você compra por aí. Vamos testar esse negócio? Olha bem a situação deplorável que tá o pneu do meu carro. Olha que trem sujo, cara. Sem cor nenhuma. Horrível. Tá precisando de um pretinho. Eu vou fazer igual ele fez lá. Vou passar uma fita aqui no pneu pra poder dividir a metade dele e a gente conseguir comparar um lado com o outro. Coloco aqui, ó. Tem que ver se isso aqui realmente é eficiente, tá? Tem muitas dessas receitas que são uma verdadeira porcaria. Vou pegar essa garrafa aqui pra gente fazer a nossa mistura. Primeiro ingrediente é essa coca-cola aqui com café, que ela é mais forte, ela é expressa. Vou entornar ela aqui dentro, ó. Isso daqui, isso daqui é o líquido que vai retirar toda a sujeira, de acordo com o vídeo. E aí depois a gente vai vir também com o que vai dar a cor, que é isso daqui, ó. Corante preto, nós chamamos de xadrez, tá? Mas acho que xadrez é a marca, né? Mas enfim, é um corante preto que o pessoal joga na tinta. Olha só, vou colocar bastante aqui dentro, ó. Vai ficar bem forte. Aí agora eu vou vir aqui desse lado aqui, vou passar o pincel pra tirar um pouco da terra, o excesso de sujeira, os caroços mais grossos. Mas não vou limpar muito não, o que vai ter que fazer a limpeza é a coca-cola. Vamos ver se funciona. Aí eu vou pegar aqui nossa mistura e misturar ela mais ainda, ó. Rapaz, olha isso, cara. Olha que negócio preto estranho. Substância totalmente escura. Realmente é mais preto do que a maioria dos pretinhos que a gente vê por aí. Vamos ver se realmente vai dar alguma cor ali na roda do carro. O bom disso daqui é que é muito barato, cara. Um negócio desse de coca-cola é tipo 3 reais, baratinho mesmo. Isso daqui também não passa muito de 5 reais. Então você vai fazer um pretinho com esses dois aqui. Eu acho que dá pra fazer pra passar umas 3 ou 4 vezes no carro. Bem mais barato do que comprar por aí. E olha como é que tá escuro. Vamos ver se funciona, né? Eu não sei se isso vai sair do pincel depois. Ah, beleza. Vamos passar aqui, ó. Passar aqui na parte de cima. Vinha até na linha onde a gente riscou. Parece que ele não tá aderindo muito bem não, hein? Ixi, tá pegando na calota. Não sei. Vamos ver o que isso vai dar no final. Ele passa assim toda a volta do pneu, ó. Na parte da borracha. E ele passa na roda também, cara. Pra poder pintar a roda. Aquilo ali não é bem uma tinta. É um corante, né? Ele só dá a cor mesmo. O que faz ele se prender numa tinta de verdade são outros componentes químicos que tem lá dentro da composição. Então, será que isso aqui realmente vai ficar preso aqui na roda? Mesmo depois de rodar bastante com ela? Passar dentro da lama? Passar dentro da água? Não sei. Vamos ver. O que tá dando cor, tá, hein? Olha só como que tá ficando escuro. O negócio tá ficando bonito, cara. Vamos ver se vai dar resultado mesmo. Beleza? Agora que eu passei em toda metade do pneu. Deixa eu tentar dar uma limpada aqui na calota. Não era pra ter passado aqui, não. Vamos remover a fita, então, pra ver se deu diferença. Vou pegar na de baixo e na de cima. Vamos ver aqui como que ficou. Rapaz, olha a diferença. Olha só como é que ele cobriu bem. Cara, que da hora. Ligar no dedo também não sai mais, né? De tão potente que é. Parece que o pneu é novo. Acabou de sair da loja. E olha só como é que ele tava e como que ele ficou. Mano, esse negócio é potente mesmo, hein? Eu não sei se é por causa da Coca-Cola ou se é por causa da tinta que a gente colocou. Provavelmente é por causa dessa tinta aqui. Mas o resultado não dá pra negar, cara. Fica realmente muito bom. Se gostou, segue a gente pra assistir mais vídeos como esse.